Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Abre o braço! Não põi, não põi! Bão, pui mâna! Ô, o oceanule, daca não pui mâna, dá bão! E aí, irmão! Alexandre! Cal! Esti trispa! Põe urs peste nós! Coco! Põtrine! Rãmãi sus! Rãmãi bãi sus! Lasa-i se apre! Horrafaut! Horrafaut! Põe, Alex! O să juro? Bravo, Tavi! Mai departe! Bravo, bãi Tavi! Bravo! Danila! Să revin prima mai departe! Joaca mai repede! Aștept să vină lângă tine să te blocheze tatăl! Hai, Danila! Hai, Danila! Aude poartă! Bădreanu le-aude poartă! Desfă lua argnuta! Hai, Tavi! Hai, Grosule, la pas! Hai, da, tu! Bine astea! Hai, bãi, câtă vine astea! Bine astea! Hai! Stai fata, stai fata! Așa! Tavi! Andrei! Bine astea! Astea, nu ai făcut atracat, binecare! Bãi, bãi Tamii, dar ești, ești... Ești greu cu ingea la păcior! Soapte din prime! Nu ai făcut preloarește! Ia-l luată, din până! Bãi! Tavi! 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 Da, nu, așa, așa, așa! Por favor! Jorginho, bravo Stata! Jorginho, bravo Stata! Jorginho, bravo Stata! Jorginho, bravo Stato! José Alberto, bota Stata! Jorginho, bravo Stata! . . . . Vamos! to a gente e aí, Gabi deixa a camada é activado, ai veni de em posição e aí, não tem problema e aí, e aí, e aí é aí, e aí e aí é aí, o que é tranquilo oa, o cara oa, floreva Não, não é nada. A cara do que você está em central. Bá, Mario, mario, aquele era o meu teu, sabe? Não era o Tavi. Rămâi Tavi com ele a gente. Gopo! Asta a gente vai lá. Acolo, Tavi, bravo. Riki, base a dois. Vai mais refletir. Gopo, da, e o drum do Gens, o Estanus. Atenção, David, e-se David, com o pum, não a mim. Gens! O que é isso? Mario! Alex, o homem está aqui. A margine! Bravo! A margine! Bine, Cata! Bé, Alex! Daca está na porta, calculeaz-o. Dê-o tare! Bravo, Bé, Caterine! Bine, e bine! Bravo, Bé, Bé! Bravo, Tata! Hai Tati! Așa, Bé, Tata! Jockey! He, Bé! Mișcat și-o schimbe loc între voia mai rectă. Așa! Bravo, Bé, Bé! Perde mingea! Bravo, Bărbeam pierd! Bravo! Bravo, Bé! Aoleu! Hai, Păsăr! Joacă simplu, nu cu portarul! Dacă tu ai cecat în cap, ce să-ți ceri? Bé! 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 Hai Bătii, mă, o mori acum! Vete! Pău ceau, Bé! Pău ceau, Bé! Pău ceau, Bé! Mă luați invitația rei de poartă! Pfff! Hai, Danilo! 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 He, Danilo! Pas, pas! Pău ce m-ar e ideea! Bă, da, Danilo! Hai, Danilo! Hai, Danilo! Hai, Danilo! Hai, Danilo! Băi, George, bă! Dă afară, bă! Nu pui, pui mintea lui! Băi, Danilo! Ai stat 5 secunde, până ai dat la foarte, foarte mult! Pas! Hai, Danilo! Bă, dar nu mai ținevă capul, pălui! Bine! 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 Doar pe pau! Des trois! Băi, Danilo, prai! D GI Tun score, sebagai seas façă, Danil! Dură lua! Deri nu mai băjat, cu mâinile! Alexandru e ridica sapul din pământ! Da! Hai, Croctule la margine! Vem! 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 Vai, Bobinho, raiva! Aqui é o senhor, vai, vende! Vem! 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 Não é se Andrei, não é se Inca. Não! Não! Ardinei, porra, peloare! Haide! Ai, bãe, Danica, ai trei ocasi! Peloarei! Passa-te-o a-sa da cucior! Mic! Linde de tine! Ai, Alexandre, rapaz! Hai, bãe, ous, bãe! Bine, zoica! Bine, zoica! Bine, zoica! Bãe, am, bãe, ce nu stă numai greșit și pastele, ești capăt de lineal! Bãe, 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 bãe... Cã se Vendem la tine! Pãe, tã-hî, tã-hî! Bãe, Danica! Bãe, Danica! eu acho que você BASAR! BRÊVÎ! O que é isso? Como, professore, o greco é para o que se envies o impunar? Ostras! Estã apunstão de... Pª! Batam o grână, se repede! Ai que pleaco. Pª. Estim civilization. Cinco! Arraia! Bastai! Avem greco! Embrei, não te chamas de aula necda, a gente vai signame o aula! Bª! Da-i, a metidita a peça! Foi que está a puro da a peça! Tª! da viz da viz dai face ao mais claro se está em casa da pot e o chuta 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 peluare 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 putem morfui mori a pi a pi da A polícia está em torcida. O que eu sou? A polícia está em torcida. O que eu sou? Eu sou um estigado. Você não vai ficar mais rápido. Eu estou só para a gente. Você está em torcida. Eu estou a piscina. A piscina. Eu estou 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 a piscina. Bravo! Tchau, tchau. Pass. Atent, Rosule. Bravo, bê! Hai, bê, cê-l faze! Bravo, bê! Bô, Andrei, não me venim, bê, em face. Rămâi acolo, na locul têu. Bô, Maria, bê, dai glumão na tia, na locul têu, acolo, bê! Rămâi em face! Cê não me venim. Cê não me venim. Eu o succese. Urca-l, dá. Ateapte. Ateapte, plaseze. Unu. Da tare, da bine. Bô, bia, piem. Foarte bine, têu, ieși! Ieși! Bia, bê! Bia, bê! Bia, bê, bê! Bravo, bê! Bravo, bê! Bravo, bê. Bravo! Bia, bia, bê! Bă, Alex, copile! Bă, Giop! Vă trânzeste-l, bê, pălava! Valeu, vai para o tipo onde ele está atrasou. Vai, Denis, vai! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Flame, um, um, dois, um, dois aqui. Se desfaltou o Alexandre de Marcos! Ei, não se trate pour mim. Ei, Alexandre, ouça a adversária que o eu mais putude, não se tivesse me feito em umつorte. Ô, drago, ele é de alto na base. Olha queになriu, não é de alto já, até o melhor. Três golos com três gols que você percebeu. E aí De abel, de abel! Urci, din preloare urci! Din preloare urci in faça! Urca! In spaça! Alexandrei, na picior! Não, não, cata! Esti fundado e a entrada, taticule! Shoot! Bravo! 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 Vela pauza! Tata alternativa, tata! 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 A gente se curga! Há aí, Edi. Achei a zú Coco. Olá o socióso, ei há? . . . A CIDADE NO BRASIL Amém. Bota, uita, uma da hora. Apoio, eu vou no ar. Apoio, tamo, mais rápido. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL E aí, Alex? O que é isso? A gente está aqui. Falei, quem está? A gente está com a vizão de trocar, não tocam. O que é isso que é? Falei, não? Pena e na outra. Pena na pra senhora. Passa, senhora, apropia. Vigio. Pena p Aktual. Pronto? Fingor? Vigio. body, bravo! dámчик, consegue se cantar, bravo! Mike, coco... Mike, e os vamos daqui da cora... Mike, hai coco? Hai coco? Vezi que é bem, vezi que é bem. Im aonde car eu bai, 1 Bêh, am venit lá adversário. O que é o que é? Bravo, eu não pôs. Da, dá baratoa. Ia, Dix. Alex, la pauză mergeți la vestial? Da. Ar fi trei, bă. Mai am vândut lumea, e nici altii, bă. O que você está fazendo? Abre a porta! Abre a porta! Você tem uma equipe naquele turnê de minhas sábado?